A raça mais nobre de zebuínos no mundo tem 5 mil anos de história. Você sabia disso? Olá, eu sou o Richard Rasmussen e o Red Sindy é um gado de chifres pequenos. A gente tem aqui em casa o vermelhão. Ele é fruto de milhares e milhares de anos no trabalho de uma das mais velhas civilizações do mundo. É a raça zebu leiteira mais nobre entre todas as raças bovinas leiteiras que se criaram nas terras áridas da Ásia através de 5 mil anos de seleção. O Red Sindy, ou gado vermelho de Sindy, é o gado nacional do Paquistão, conservado em estado de relativa pureza graças à situação de isolamento criada pelos próprios desertos que rodeiam o centro de criação desse rebanho. A sua importação em 1952 aqui para o Brasil, de gado Sindy diretamente do Paquistão. Porém, o sucesso da raça e da sua resistência e também a adaptação foi tão grande que a raça se espalhou por quase todo o país e logo em seguida ganhou as Américas todas. Este conteúdo é um oferecimento da linha Ataque Plus da Agronese, suplementos fitoterápicos que combatem os ecto e endoparasitos e até a mosca do chifre.